Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando aí nosso supercurso da aula da 11.091 de 2005, vamos para o capítulo 7, e esse capítulo 7 aí é do enquadramento, tá? Antes da gente entrar aí especificamente nos artiguinhos do capítulo 7, eu quero fazer mais uma chamada para vocês. O professor separou aí um simulado online para a galera aí, o simulado online da 11.091, tá? O simulado online da 11.091, e convido vocês aí a fazerem o simulado. O ideal é o seguinte, você assistir todas as aulas, né? São oito partes dessa aula lá no ViaSite, você assiste essas aulas. Lá no final a gente vai estar abrindo aí para vocês aí, tá certo? O simulado da 11.091, bacana? Uma ferramenta nova aqui do LAC Concurso para a galera aí, ok? Então, vamos lá, né? Vamos aqui comigo, né? Do enquadramento. O que é enquadramento? Enquadramento é o seguinte, olha só. Enquadramento. Isso aqui é o plano de cargos, o plano de cargos e carreira PCCS, plano de cargos, cargos, salários e remuneração. É o plano do pessoal, é esse plano aqui, né? É aqui, plano de carreira de cargos e salários, tá aqui, né? O PCCS, bacana. Então, o que acontece, né? Aqui tem, né? Nesse caso aqui, tem o nível de capacitação aqui, não é isso? Aí aqui tem o A, tem o B, não é? C, D, E, não é isso? Assim, não é? Aí tem aqui os padrões de referência, não é isso? O que é o enquadramento? Você está aqui. Você ocupa um cargo, não é isso? Então, você vai ter que ser enquadrado aqui na carreira, em alguma dessas posições. Isso que vem a ser o enquadramento. Existem aí duas formas de enquadramento, na minha opinião. Primeiro, é o enquadramento inicial. O que é o enquadramento inicial? Se você fez o concurso público, você vai ter que entrar lá na tabela, naquela tabela lá. E aí? Aí você vai ser enquadrado inicialmente. Isso nós já tratamos em aulas passadas. O enquadramento inicial, dar-se-á sempre o quê? Sempre no padrão inicial, padrão de vencimento inicial, de cada nível de classificação. Se entra no A, vai ser P01, que é o A1, entendeu? Está lá, assim que é. Já expliquei isso lá atrás. E o segundo tipo de enquadramento é nesses casos aqui. Nesses casos aqui. Quando já tem uma carreira em andamento, vem uma outra lei, reestrutura, reorganiza, e tem outro plano de cargos, outro plano de carreira. Aí ele tem que sair do antigo e vir para o novo. Então, este capítulo, o trabalho dele é aí. Professor, e depois que você entrou? Você está aqui, nessa caixinha aqui. Aí, você vindo para cá, você vai se movimentando. Isso aqui é o quê? Movimentação. E a movimentação na Lei nº 11.091 chamou de quê? A movimentação chamou de desenvolvimento. Bacana? Então, vamos lá. Vamos falar do enquadramento aqui. Esse enquadramento aqui não é o enquadramento inicial. É uma regra provisória, saindo de um plano antigo para esse outro plano. O enquadramento previsto nesta lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação constante no anexo 7 desta lei. Ou seja, é o legislador que facilitou para o executivo definindo uma tabela de correlação. O que é a tabela de correlação? Você está no cargo anterior, antigo X. Com a correlação, você passa a se ocupar o cargo Y. Vem aqui comigo. Para o primeiro, o enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo de 90 dias após a publicação desta lei. Observando-se. Então, está aí. Então, 90 dias após a publicação da lei, nós teremos o enquadramento na matriz hierárquica, que é aquela tabelona. Vai observar. Dois pontos para o enquadramento. Primeiro, o posicionamento inicial do nível de capacitação. Então, 1, do nível de classificação a que pertence o cargo e o tempo efetivo de exercício no serviço público federal na forma do anexo 5. Lá no anexo 5, depois que eu passar aqui o anexo 7, eu vou dar uma paradinha e vou lá no anexo 5 para mostrar uma coisa para vocês. Então, vem comigo aqui. Então, aqui o anexo 7. Então, de uma situação anterior, uma tabela de correlação. Tabela de correlação dos cargos atuais para a nova situação. Então, aqui, vamos pegar aqui o... Vamos pegar o cara aqui. Tudo bem. Então, antigamente, a estrutura antigamente chamava de subgrupo. Agora, a estrutura chama o quê? De nível de classificação. Nós temos quantos níveis? 5. A, B, C, D e E. Bacana. Então, o cara aqui. Então, o cara era aqui antes. Nível apoio, subgrupo 1, cargo auxiliar de cozinha, anterior. Essa pessoa que ocupa essa posição passou a ocupar classificação B. B, auxiliar de cozinha. Então, está aqui. Professor, vamos lá para o cargo que a gente sempre está fazendo no concurso. O assistente em administração. Antes, ele era o intermediário, nível 4, assistente em administração. Para a nova estrutura da matriz hierárquica, ele passou o CD. E assistente em administração. Está aí para vocês. Agora, eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou entrar aqui no site rapidão. Só para passar para vocês aqui a tabela 5, o anexo 5. Vou passar para vocês agora aqui o anexo 5. Só um minutinho. Professor, corta esse vídeo. Não, não corta o vídeo não, porque senão fica muito quadradinho. Vamos lá. Anexo 5. Professor. Aqui. Está aqui o anexo 5. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Aqui com duplicar. Só para vocês entenderem aqui. Duplicar, depois eu volto. Vem comigo aqui. Então, sai daí, cabra. Sai daí. Isso. Então, olha só, gente. Só para vocês entenderem aqui. Aqui. Anexo 5. Entendeu? Tabela de conversão de tempo de serviço. Então, você tem lá. O primeiro item vai ser relação cargo. Então, se você tem aqui 3 anos. Vou pôr aqui. De 1 ano até 11 meses. Tempo de serviço federal. Você vai entrar no nível de classificação de capacitação 1. Nós sabemos que tem o quê? Tem 4 níveis de capacitação. Então, você tem 2 anos. Vai para o 2. 3. Vai para o 2. 4. Vai para o 3. 5. Vai para o 3. 6. Vai para o 4. 7. Então, olha aí. Nível de capacitação. 30 ou mais. Então, está aqui para vocês. Esse cara aqui. Que é a tabela de conversão. Todos os planos, quando são instituídos. Eles têm essa característica. Elas têm essa característica. Então, você tem que entender isso aí. Bacana? Fechou? Então, vamos voltar agora para a nossa aula. Para que vocês tenham um completo entendimento do assunto. Bacana? Então, isso aqui. Só voltando um pouquinho. O que eu acabei de explicar para vocês. É o anexo 5. Que eu esqueci de colocar na apresentação. Como você tem a lei, dá para você fazer essa pesquisa. Bacana? Vem comigo aqui. Pedro II. Idecã 2016. Cargo de estatístico. É de observância obrigatória, além de tempo de efetivo exercício no serviço público federal, a idade e a remuneração do servidor para fins de enquadramento na matriz hierárquica. Está errado. Está errado. Para fins de enquadramento, não. Não pode, jamais, para níveis de enquadramento, você tem esse criterio idade. Mesmo assim, a lei não prevê. A lei prevê o quê? A tabela de correlação do anexo sétimo e o tempo de serviço. Não remuneração e não idade. Eu já vi planos de carreiras aí. Planos de carreiras que ele fez o enquadramento pelo vencimento. Se o cara ganhava tanto, aí tem a tabela antiga. Tem a situação nova. O cara ganhou 8 mil. Opa, 8 mil entra nessa posição. Então, daqui adiante, você vai se movimentar na carreira. Logo, essa alternativa está o quê? Absolutamente errada. Errada, não é? Parágrafo segundo. Na imposta de enquadramento que se tratar, o parágrafo primeiro deste artigo, que são as regras, resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico da gratificação temporária e da gratificação específica de apoio e técnico marítimo às instituições federais de ensino, considerados no mês de dezembro de 2004, considerar o pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. Então, aqui o seguinte, isso aqui não se aplica mais, porque nós sabemos que essas gratificações, elas não são mais pagas. Inclusive a VPI, lá no 13A, tirou, que foi dada na aula passada desse assunto, nós falamos sobre isso. Três, a parcela complementar que se refere ao parágrafo segundo, que é aquela diferença do artigo, será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira da tabela remuneratória, inclusive para fim de aplicação da tabela constante IB. Professor, o que está falando aqui? Está falando o seguinte, uma regra de transição. Nós temos aí umas garantias constitucionais para todos os trabalhadores, tanto da iniciativa privada, como no setor público, é o seguinte, não pode reduzir salário. São irredutíveis. Então, o cara já pensou se pudesse reduzir salário no tempo de crise? Ah, eu vou fazer um plano melhor para você. Você pode ganhar até três vezes mais que você ganha hoje, porque você tem um plano de desenvolvimento mais apurado. E aí o cara faz um plano desse, faz um plano desse aí na esperteza. O cara entra, só que ele estava ganhando três mil. Com o enquadramento ele passou a ganhar mil oitocentos. Não pode, não é? Então, aqui lá ele está dizendo o seguinte, se for menor, ele vai incorporar de forma permanente. Então, incorporou. Vai ser absorvida por ocasião da organização e estruturação, inclusive para fim de aplicação da tabela constante, ok? Então, regra de transições. Dificilmente isso aqui vai cair em concurso, isso aqui é bem específico lá na parte de gestão de pessoas. Parágrafo 4. O enquadramento do servidor do nível de capacitação correspondente às certificações que possua será feito conforme regulamento específico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e aí gostou dessa aula do professor, professor top de linha aqui do LAC Concursos. Meus amigos, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir as 83 videoaulas que o LAC selecionou exclusivamente para o concurso do Instituto Federal Catarinense 2016? Então, acesse nosso site laconcurso.com.br. O nosso curso custa apenas 10 mensalidades de 15 reais e eu tenho certeza, se você cumprir o nosso personal coach, você vai ficar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço e espero você aqui no LAC Concursos. Tchau, tchau.